Solta o peso sangue bom É o comando Tá no ponto Vai DJ, é pra chulachar Beijo na boca, é coisa do passado Ei moro, beijo na boca Ei moro, oba, oba, oba Eta, eta, eta Oba, oba, oba Eta, eta, eta Eu vi papai noel sentado no orubu E quem não acredita O marimbondo mordeu Mas a vovó tava doente Atenção lá do ar Direca, dire, camisa Atenção lá do B Amarro, amarro, amarro os tênis Atenção lá do ar Direca, dire, camisa Atenção lá do B Amarro, amarro, amarro os tênis Se está com medo Já trate de correr Pode, pode, pode correr Mas, mas não pode se esconder Se, se, se está com medo Pode, pode, pode correr Dança, 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 dança Dança do Quacete Dança, dança, dança Do Real Abaixa o pouquinho Faz o biquinho Dança do Real Você mexe com a bunda Que eu mexo com o pau Dança do Comendo um gigante atrás do portão Aia não